Hello pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos aqui no meu canal, o canal da Suelen Brum, como vocês podem observar eu não estou no meu cantinho normal, eu estou na cozinha, porque eu resolvi fazer algo diferente, uma receita, o que vocês acham? Bom, esse tempo de festa junina, eu vim até com a minha camisetinha de festa junina, com o meu cabelo molhado bem da fazenda mesmo, cabelos jogados, as moças novas da maquiagem, quando eu tô sem maquiagem aqui com óculos de grau, pra poder enxergar a receita, pra fazer certinho pra vocês então, vamos fazer hoje uma receita típica de festa junina, eu amo curar, vocês amam? então, vem comigo, na receita aqui que eu tô fazendo, tá pedindo pra mim usar uma lata de milho verde duas xícaras de leite, meia xícara de açúcar, ou meia lata de leite condensado uma colher de sopa de maisena, ou mais a gente tem maisena e canela a gosto uma lata de milho verde, 200 gramas, aqui ó, a lata, né, que é o que a minha mãe comprou da Knorr gente, na propaganda, tá, eu tô falando isso que eu usei pra vocês saberem, pra depois, assim, tua xícara de leite vamos ver aqui pegar o leite, ó o leite, a gente gosta de usar esse daqui, ó, da Piracanjuba, zero atroz a gente não gosta de nada com o açúcar ai, minha filha, peraí, cadê a outra coisa suco ou leite condensado, o que que nós usaremos? bom, aqui tem uma lata de condensado acho que eu vou usar o leite condensado, que eu acho que é mais gostoso bom, depois, uma colher de sopa de maisena, ó, o leite condensado aqui da Whey, que é isso gente, eu gosto da leitinha, a maisena, a maisena, minha mãe usou da marca maisena, não é mesmo? gente, normalmente, minha mãe que escolhe os produtos de casa e canela, a canela que a gente usa aqui em casa, é que eu trouxe dos Estados Unidos sim, na mão, não sei lá das contas o vídeo usou uma ótima, ó, esse é o meu primeiro vídeo de culinárias, né, então eu tô assim, tô meio perdida bom, na lata de milho verde a gente tem que abrir, ai meu Deus, essas latas são aqui, ó ó, daí eu tenho que cortar, vamos colocar um negócio aqui pra vocês verem como eu corto a lata, gente, olha, eu vou contar pra vocês, até hoje eu não curto muito abrir lata olha, mas eu tô abrindo muito bem, gente, parabéns pra mim gente, eu não vou mentir pra vocês, eu sempre tive muito problema para abrir latas de milho e agora eu estou abrindo tão perfeitamente que eu estou me sentindo uma princesa abridora de latas se você é uma criança, não faça isso em casa, sem a supervisão de um adulto tem que tirar a água aqui é identificado aqui é identificado aqui é identificado ai xícara de dente, né, xícara acho que seria isso, né, duas xícaras duas xícaras isso daqui é uma xícara ai então deve ser dessa maneira seja o que Deus quiser ai já estou sentindo o cheiro de gente, agora que eu entendo tudo, sabe o coral ele tem cheiro de milho mesmo, né então faz sentido tudo que acontece agora a gente vai bater tudo em um tiro gente, estou me sentindo mais própria, Maria Bárbara só que eu não tenho mesa para passar aqui por baixo ai, vamos lá bater depois de dois minutos batidos pegamos uma panela vou pegar essa daqui nós vamos despejar tem que colocar um negócio para para coar para não deixar cair nada, nada bom, enquanto está despejando por lá eu resolvi colocar meio dessa maisena aqui, dentro dessa fica e um outro lugar de maisena eu vou misturar tudo ai agora, tá falando que vai despejar tudo junto misture tudo e vai para o fogo mexe então vamos usar tudo aqui então vamos misturar tudo e levar o fogo mexe médio tudo mexe tudo mexe tudo mexe o fogo mexe o fogo mexe ó, do fogo mexe bom, vou levar lá Bom, coloquei no fogo médio. Aí agora mando mexer, depois quando começar a ferver, eu abaixo o fogo e mexo por mais 15 minutinhos. Eles mandam a gente despejar em uma vasilha, né, ou qualquer lugar que a gente achar melhor. E esperei esfriar e depois de servir. Enquanto estava esfriando, eu estava editando vídeo, porque eu sou uma pessoa prática. Agora vamos lá experimentar pra ver se for bom. Vamos lá, vamos lá. É a minha mamãe. Vamos lá. Pera aí, que vai ficar aqui na mesa, porque caso fique bom, eu vou dar uma de Maria Braga. Eu vou passar por baixo, eu não tô nem vendo. Vou pegar lá alguma colher ou mais. Deus me abençoe. Eu tô passada. Ficou bom demais, gente. Se você gostou dessa receita do jeito que eu falei, compartilha aí com seus amigos. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube se vocês querem mais receitas como essa. de festa junina, vamos fazer festa junina, vamos fazer festa junina em casa, já que não dá pra sair, né. E também deixe o seu likezinho nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu tô tentando fazer mais vídeos diferentes, pra que possa te alegrar um pouquinho nesses tempos aí, né. Que só Jesus.